Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a minha vó está demais, hoje trago um vídeo com um mega unboxing da encomenda do mês da Prozis. Então se és novo por aqui, se é muito bem-vindo ao meu canal, espero que seja para ficar e que gostes. Aqui como já deves ter visto, tens vlogs, vídeos de promoção de mercado, unboxings Prozis, try on hauls, imensa coisa. E eu hoje trago então um mega, mega unboxing da encomenda do mês da Prozis. E antes de vos mostrar tudo o que eu comendei este mês e algumas coisinhas que recebi da Prozis para fazer uns vídeos, e já vou dar a sepada do que é que vai sair daí daqui a uns tempos. Queria falar das promoções que estão a decorrer, porque vocês têm mesmo que aproveitar. A Prozis este mês de Abril faz anos, 17 anos, então estão a decorrer mega promoções no site. Essas promoções variam um bocado consoante a altura que tens a ver este vídeo, mas durante esta semana que o vídeo está a sair, estão basicamente com 50% de desconto em vários artigos, inclusive produtos favoritos meus, e por isso entra no meu Instagram, vê lá, tem destaques, tem uns stories, tem muita coisa a falar dos produtos que estão de promoção que valem mesmo muito, muito a pena para te ajudar a fazer a encomenda. Para ter desconto tens que utilizar o cupão 17 years, vamos dizer 17, 17 years, e também usa o meu cupão, tens que usar os dois, um de cada vez, o meu cupão na Cristina dá-te ofertas, e ainda participas no nível e que está a decorrer durante este mês de 150€. Vamos então ao unboxing. Festa! Começando já, ei Jesus, eu mandei vir um monte destas coisas. Um monte de Zero Breaks. Ah, by the way, nesta altura tens a receber isto como minha oferta, os Zero Breaks são tipos de quadros que eu estou completamente viciada. Mas mandei vir um monte deles, podia ter aproveitado para mandar ver outras coisas, enganei-me, mandei-me um monte, nem me dei conta, só fui adicionando. Sabe porquê? Porque agora esqueço-me que a Prozies tem, em vez de vender estas coisas pequenas, em vez de vender um, vende tipo packs de dois logo. Então é tipo, ah, vou pôr quatro, e acho que mandei-me ir oito, porque lá está, são dois, e há. Jesus! Depois mandei vir também High Protein Waffles, estas waffles são das minhas favoritas, eu sou completamente viciada destas waffles, são mega fofas, muito melhores do que a caixa azul, by the way. Eu acho mais fofas, por isso é que eu tenho que encomendar maioritariamente estas aqui especificamente. Sem chocolate, porque elas sem chocolate são suficientemente boas. Hazel Choco Butter é uma das minhas manteigas de eleição, vocês sabem, isto parece Nutella, então mandei vir mais. Eu uso isto tanto para barrar no meu pãozinho Wesley que não mandei vir desta vez. Ok. Ou então, como topping nas minhas panquecas. Isto são tudo produtos que mandei vir com pontos. Vocês com pontos, já, para além de receberem as minhas ofertas, de terem mega desconto, se vocês tiverem pros e points, se não for neste caso a vossa primeira encomenda, vocês podem trocar por coisinhas, por imensa coisa. Inclusive, estas barrinhas de black são deliciosas, as barrinhas billion que também são mesmo muito boas, barrinhas melty, as zero, deixa eu ver se estão aqui, estão aqui, zero protein bar, eu recriei elas com as zero protein bar e não as zero protein ou bar protein. Não sei, se tem uma que eu não gosto, eu nem sei se ainda tem. Eu acho que critiquei tanto que elas falaram, estou a brincar, mas eu não gosto dessas. Mas vocês podem usar os vossos pontos e comprar, comprar, receber estes produtinhos à vossa escolha, dependendo da quantidade de pontos que têm para gastar. Por exemplo, eu com pontos também mandei vir esta manteiga de mandoim com chocolate, tinha pontos eficientes, tinha um monte de pontos, então aproveitei, toma, bota, vai, vou mandar vir assim um monte de manteiga, estou a precisar. Mais manteiga, também mandei vir esta manteiga de mandoim, desta vez mandei vir crunchy, já não uso a crunchy há muito tempo e eu como vi que eles agora fizeram uma nova, não embalagem, mas uma nova label e eu, ó, vou mandar vir, a minha está entretanto já a meio, então mandei vir e assim mostro já a nova label, que eu acho mega gira, da manteiga de mandoim da Prozis, é mega fofa. Este produto recentemente tornou-se um favorito, sem sombra de dúvidas, eu acho super prático e há mesmo dias em que eu tenho só 15 minutos para comer e não tenho nada preparado do dia anterior, então estes pre-workout protein make cakes são sonomerais. Eu adoro de sabor a Speckless, entretanto a minha Luna Andrea deu-me uma amostrazinha do de sabor a Coffee Caramel e eu gostei tanto de que mandei vir, então, um pacotinho para ter aqui em casa. Um produto que é novidade na Prozis são estes Complete Breakfast Smoothies, que eu, por acaso, quando vi, pensava que era, tipo, congelado. Pelos bichos, não. É um preparado mesmo que vocês têm, tipo, é em pó e vocês metem, deixem-me verificar aqui na forma de preparação, 40 gramas deste mix com 250 ml de água e shake. Eu vou usar liquidificador, que shake, para mim, opá, não há, mas fica sempre grumos e mais, não sei, eu tenho que se mexer mesmo muito, então acho que não vale mesmo muito a pena. Firmem-me na liquidificadora que fica mais cremoso e tudo. Este produto eu vou experimentar num vlog, que, spoiler, já vou dar o spoiler, eu vou fazer um vlog em que como durante 24 horas só produtos da Prozis e muitos deles já estão aqui, muitos destes produtinhos já estão aqui e vou-vos mostrar. Alguns dos produtos vou provar nesse mesmo vídeo, por isso aguardem que em breve saia esse vídeo. De qualquer forma, isto é uma novidade que eu vou experimentar nesse vídeo e estou muito curiosa. Também mandei vir estes fruto puré, vocês sabem que eu adoro e para este vídeo vai dar jeitinho, visto que a Prozis não é um lance para um cabo, não vende fruta e eu vou comer só produtos da Prozis, durante 24 horas preciso de alguma fruta. Então tem estes assim de espremer para este vídeo. Com pontos, já, ainda com pontos, eu tinha muitos pontos para gastar, mandei vir estes Whey Protein Puffies, eu adoro estes puffies, todos os que a Prozis têm puffies de proteína, eu adoro colocar como topping. Podem ter praticamente sabor nenhum, mas dá logo uma crocância maravilhosa ao iogurte, por isso eu tenho que mandar vir sempre da Prozis, todos os meses, algum. Outro. Porquê? Porque a Prozis mandou-me para fazer para o vídeo e eu mandei vir outro, porque esqueci-me que deviam mandar. Far mal, isto usa-se sempre. Desta vez eu mandei vir uma coisa para experimentar. O azeite não é novidade, eu já costumo ter aqui em casa azeite em spray, para não usar azeite em excesso. Mas, entretanto, a Prozis, entretanto, já tenho há bastante tempo, mas eu nunca mandei vir, tem este spray com smoke flavor. E eu vi no Rico Fazeres, e ele encomendou a dizer que está aquele sabor meio barbecue ou assim, então, não é barbecue no sentido de molho de barbecue, mas como se fosse o fumado de barbecue ao exterior, como é que é? Churrasco. Não deve ser churrasco. Olha, peço desculpa ao Rico Fazeres, estou a dizer mal, mas despertou-me curiosidade, então eu adicionei ao carrinho para experimentar nas minhas refeições principais. Isto nem sequer gordura tenho, isto é super estranho, isto é mesmo postamente aqui nos ingredientes. Água e smoke flavoring, ou seja, isto nem sequer é gordura. Eu pensava que isto era uma gordura, então é que eu não andava a vir. Os bichos não, eles têm sal, se calhar até é uma opção mais interessante. Sou bem parva. Manda-a vir para a minha mãe, este colageiro em magnésio, que a minha mãe já me tinha pedido há algum tempo, então manda-a vir estas encápsulas, para ela tomar, e também manda-a vir, eu não costumo tomar este tipo de coisas, mas desta vez vou começar a experimentar, eu e o Bruno, manda-a vir este multivitamínico de Prozis, que tem imensa vitamina mesmo. Estamos à procura de um magnésio, mas então encontrei na Prozis este assim, que é muito mais completo, com imensa coisa, desde zinco, magnésio, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina B12, ácido fólico, tem imensa coisa. Então manda-a vir para experimentarmos, eu e o Bruno. Olhem aqui uma coisa para experimentar no videozinho. O snack, isto do turkey jerky, turkey jerky. Isto é basicamente, isto é tão estranho para mim, estar a olhar para isto, porque eu não faço ideia o que é que isto é. Eu acho que vou torcer um bocadinho o nariz, mas eu não vou nem sequer aproximar disto, isto só vou pegar na altura que fizer o vídeo, e aí sim o meu feedback total. Mas pronto, temos aqui uma coisinha rica em proteína, por 100 gramas, tem 74 gramas de proteína, e uma sequeta tem 50 gramas. Eu fiquei bastante, por acaso. Mandei a minha creatina, desta vez esta aqui, só não mandei a de 700 gramas, por acaso ia mandar de 700 gramas, porque como consumo creatina sempre continuamente, nem sequer faço pausa, nem nada, não anda a vir a grande. Mas, opá, acabou por não fazer tanto sentido, mandei a vir de 700 gramas, ainda tenho a limbo bastante, por isso, numa próxima, quando estiver mesmo, mesmo quase a terminar toda a creatina que eu tenho, mando vir a de 700 gramas. Mas pronto, mandei a creatina harmonia hidratada. Como devem ter reparado, mandei vir esta, e não a Criapur, porque esta é mais barata. É mais barata, e eu vou fazer a troca agora, porque, meus amigos, tem que ser. A minha proteína vegetal de eleição, mandei vir desta vez, em cor, cor, em sabor, a pita de chocolate, que eu adoro, adoro mesmo muito. Então, para fazer aqueles cakes, make cakes, que vocês tenham visto nos meus vlogs, este sabor ainda é melhor. E já que estamos com mão na massa, venho falar aqui, de uma novidade da Prozis. Não, não é a farinha da veia de sabor volacha, obviamente, mas, a Prozis agora, tem packs de 1 kg, 1 kg satinho, já não é 900 gramas, já não é 1 kg de 900, 200, 1 kg, 250 ou whatever. É 1 kg. Eu estou a supor que, neste momento, a Prozis produza a própria aveia, vão perceber, pelo menos a de sabor. Antigamente, se calhar, ia um fornecedor, que eles embalavam com as embalagens dele, como a maioria das superfícies faz, mas a Prozis tem investido cada vez mais em fazer o próprio produto internamente. E eu tenho visto algumas alterações no site, seja a nível de preço, a nível de alteração de, como é que se diz, de fórmula e tudo mais, por isso, eu acredito mesmo que, neste momento, a farinha da veia de sabor, começa a ser mesmo produzida por eles, de raiz, lá nas instalações deles. Por isso, eles agora vendem assim, um pacote de 1 kg, e eu mandei vir o meu sabor de leção, que é o de bolacha, ou o de pepitas. Para mim, é praticamente igual, ok? Temos aqui este, do outro chocolate chocolate drops, sem açúcares adicionados, eu já tenho a de açúcares adicionados, digamos, tenho essa, que eu gosto mesmo muito, dá mesmo muito jeito para as receitinhas, adoro estas drops da Prozis, e mandei vir, estas eram açúcares, porque não tinha experimentado este, eu só experimentei este chocolate negro, se não me engano, por isso mandei vir nesta encomenda. Ora bem, aproveitei, também mandei vir este creme, é uma novidade recente da Prozis, eles têm para o corpo, mas também têm para a cara, vitamina C, que será o meu creme de dia, eu neste momento ainda tenho o do Mercadona, mas mandei vir, assim guardo, e quando acabar o do Mercadona, tenho este da Prozis, que estou com muita curiosidade de experimentar. Adossante, este eritritol e stevia, é o meu adoçante de eleição, eu uso este adoçante, todas as retas que vocês veem no Instagram, que diz, adoçante, é este que eu estou a usar. Quando diz baunilha, são de gemas ou de baunilha, ou de pastel de nata, que o sabor é praticamente igual, digo já, não faz nenhuma diferença. De qualquer forma, mandei vir mais, porque o meu já está, o meu último já foi aberto, interessante para fazer mais receitas, então preciso ser aqui em casa. Congelados, temos então as refeições que eu vou consumir neste vídeo, e vou dar feedback, porque são todas, já, ambas as refeições são refeições que eu nunca experimentei. Em primeiro lugar, temos aqui a filete de pescada, com puré de batata doce e brócolos. Eu nunca experimentei esta refeição, vai ser uma experiência para mim, estou muito curiosa, e depois também escolhi, porque uma menina mandou-me uma mensagem a dizer que era muito, muito boa, que é basicamente, frango roasted, assado, digamos, com arroz de brócolos. Também estou muito curiosa, esta refeição é também uma que eu vou experimentar nesse vídeo. Depois, temos a gordice, que são estes brownies maravilhosos, que eu tenho que dar para saudades, que são tão boas. E há congelados foi só isto, podia ter pedido uns hambúrgueres, por acaso senti falta dos meus hambúrgueres. Agora vamos à roupinha. Ai, estou muito ansiosa. Ora bem, o que é que temos aqui? Deixa-me analisar bem. Esta cor é linda. Damn! Como assim? Eu quando disse ao carrinho pensei, será que são iguais às rochas Peach Perfect? Não são. É um tom, ai, mais, será a beringela o termo? Não sei, mas adoro. Adoro. Isto são basicamente as leggings, as minhas leggings de leição, fora a brandembra, que são as Peach Perfect Tintura Regular, nesta nova cor. Estou só em lã, linda, maravilhosa. Hum, adoro. Eu não me canso de mandar vir as Peach Perfect, eu vou ter toda, tenho todas as cores. Não tenho preto. Depois, o que é que tem? Eu não resisti. Eu não resisti. Estão a ver o try on haul, que eu fiz de Prozis. Uh, esta cor obviamente é muito mais linda. Até, ah, eu não resisti. Lembram-se da camisola, com lilás e verde? Tinha que mandar vir a outra cor que eles tinham. Esta cor é linda demais. Isto é lindo demais. Eu adoro estas camisolas, elas são fantásticas. E não por cima, esta primavera é tudo menos primavera. Então pronto, vai-me dar a jeito de ir mais uma destas, que é a demanda comprida. Vejam o try on haul, vou deixar no link dentro de descrição. Aliás, vou deixar aqui, já sei naquele sítio. Oh, clica aqui para ver o try on haul. Calções, porque a primavera pode ser que chegue entretanto. E eu mandei vir então, os azuis BFF, porque eu recentemente treinei com os lilás BFF, e eu gostei tanto de tipo, oh my god, então vou ter que mandar vir os azuis, porque aquilo é tão confortável, é tão lindo, fica tão bem. Mandem vir os azuis, olha para esta cor linda, isto com um bronze, que falta, falta imenso, vai ficar, vai ficar, fenomenal. Então pronto, são os BFF, os calções BFF, eu uso também o X, S, se for os perfectos, eu uso também o S, porque aperta muito mais na coxa, e na zona da barriga. BFF não, são muito mais elásticos, muito mais elásticos, sem sombra de dúvidas. Temos um conjunto, meu Deus, olha para este tom, isto é lindo demais, desta vez os calções, estes calções mandem vir também, um S, porque eu tinha muito medo que na coxa fosse muito apertado. Então, mandem vir S destes calções, deste conjunto. Deixem-me analisar. Uh, eu estava com muito medo que a Sociedade de Esporto não tivesse local para a Copa, mas tem, mas tem, e eu estou, opa, olhem só, este padrão é lindo, com calção, eu não resisti em calção, e ainda por cima, mais um azul, mas opa, é tão lindo este padrão, é tão lindo, esqueço, estou muito curiosa para experimentar, mas, só de chob, só de chob, só de chob, eu não vou com chuba, para o ginásio, sim, eu sei que lá está mais quente, mas não dá para mim, não dá não. O que é que temos aqui? Pois é, mais umas meinhas, porque, estas meias, são mesmo, as meias, perfeitas para usar, com o meu outfit, que eu usei, há uns tempos atrás, que foi, qual foi o outfit? Das minhas leggings castanhas, o pé castanho, com o top azul, então, estava mesmo, hum, eu usei com umas meias, as duas, mas este tem o pé castanho, então fica tipo on point, on point, são mesmo lindas, eu adoro as meias da prós, esqueçam, não me canso destas meias. Esta foi a encomenda do mês, espero que tenham gostado, e que este vídeo tenha sido útil, relembro, usa o meu cupom na Cristina, para ter as ofertas, e participares no giveaway, de 150 euros, deste mês de Abril, os 10% de desconto, não há, porque com o cupom, 17 years, 17 years, tens até 50% de desconto, que é muito melhor, ter já que usar os dois, os dois, porque se não usares o mesmo, não participas no giveaway, e nem tens ofertas, por isso usa os dois, que assim ajudas-me a mim, e ajudas-te a ti, por isso espero que tenham gostado deste vídeo, aproveita as mega promoções do aniversário da Proses, porque são mesmo muito, muito boas, vê o meu Instagram, tem lá mesmo muita informação, desde como utilizar o cupom, desde que produtos é que eu aconselho, que artigos que eu acho que vale mesmo muito a pena, aproveitar estas promoções que estão a decorrer, por isso vê no meu Instagram, tem lá mesmo muita coisinha, se ainda não subscreve este canal, e se tivés gostado do meu conteúdo, subscreve para ver mais vídeos meus, e vemos então no próximo vídeo. Tchau!